Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vou começar apresentando aqui hoje a aula que eu vou estar dando virtualmente. Essa noite deu uma travada. Voltou. Hoje, então, a gente começa a terminar o ciclo da República Oligárquica. A gente conseguiu ver como ela foi estruturada. A gente viu a questão da República da Espada, as repúblicas das oligarquias, as suas questões dentro da política do café com leite, as questões do coronialismo, de como se estrutura, na verdade, essa república. A gente teve uma aula também que falou sobre os principais movimentos sociais que aconteceram nessa primeira parte da república e muito contraditória. Deveria ter lidado de uma outra forma como lidou. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da Guerra de Canudos e dos outros conflitos que aconteceram no período. Agora, a gente vai falar de governos de três pessoas. A gente vai começar falando do final do governo do Epitácio Pessoa, falar do governo do Arthur Bernardes também, e falar do governo do Washington Luiz, que culmina com o final, na verdade, dessa república, com a Revolução de 30 do Getúlio Vargas, como bem a gente vai exemplificar hoje. Então, a gente vai ver esse caminho, na verdade, dessa crise da república oligárquica. Mas a gente já consegue observar isso quando a gente fala das questões das revoltas, por exemplo. Quando a gente tem uma revolta que é muito importante, que é a greve geral de 1917... 1800... Não, 1917. Desculpa, estou no impero ainda. 1917, que é a greve operária, que é muito importante para esse período, porque a gente já consegue ver uma grande insatisfação dessas camadas mais populares, com todas as questões acerca da república, como a gente bem vai ver hoje. Então, a gente já vê uma insatisfação antes da década de 20. A década de 20 é a década de crise. Ainda mais não só nas questões sociais, mas também em questões culturais, quando a gente fala, por exemplo, da Semana de Arte de 22, que está ligada com tudo isso também. A gente começa, então, destacando o tenentismo, que é muito importante, que começa ali no governo do Epitácio Pessoa, já no final. O governo do Epitácio Pessoa foi de 1919... Deixa eu ficar aqui no slide, né? De 1919 a 1922, né? Começa o tenentismo, então, em 1922, mesmo o ano, por exemplo, quando a gente começa a observar as questões da Semana de Arte Moderna, que foi muito importante naquelas questões culturais e acadêmicas do país, mudanças do pensamento, muito mais voltadas para uma questão nacionalista, de pensar nos próprios... nas questões brasileiras, não com tantas interferências nas questões internacionais, que a Europa vigiava aqui, das questões vigentes da Europa, na verdade. Então, qual é a definição do tenentismo? É um movimento político-militar dos jovens oficiais, tenentes e capitães do exército contra a República Oligárquica, né? As suas características, eles tinham... Só falando dessa definição, né? Era um pessoal jovem que entrava na... para fazer carreira militar. E por que, né, esse pessoal jovem? Como a gente começa a observar tudo isso, né? A gente vê, por exemplo, a... Vou falar das outras coisas e a gente fala depois, né? Vou falar aqui. As características, então, é o ideal de salvação nacional, um elitismo muito presente e um nacionalismo econômico, né? Eles tinham como objetivo também o voto secreto, o estabelecimento de uma justiça eleitoral, além de centralização dos poderes do Estado, né? Então, o que esse movimento estava propondo, né? Esse movimento, onde estavam ali os jovens militares, muitos desses jovens ligados com a classe média que surgia no Brasil, tendo em vista as revoluções industriais que o Brasil passava, né? E passou já, as cidades vinham aumentando significativamente, né? Com esse grande aumento, né? Surge aí uma nova elite, né? Não uma nova elite, né? Mas uma classe nova, né? Que seria essa classe média, né? De pessoas que têm condições ali, né? Pra se manter, né? Uma condição ali bacana, né? E tal. Então, tu não tem uma condição muito bacana, por exemplo, de mandar seus filhos pra faculdade, né? E, por exemplo, lá a gente sabe, né? Ainda hoje, né? A carreira militar, né? É muito almejada também por essas questões, né? Você consegue estudar lá dentro, né? E já no período, também era almejado por essas questões. De conseguir estar lá dentro pra estudar, né? Então, muitas pessoas dessa classe média vão estudar lá dentro. Muito ligadas com essa questão também positivista. Ainda é muito forte essas questões positivistas no Brasil. E essas questões fortes, positivistas, desses jovens que entram nessa questão do exército, também é importante. Porque eles vão observar a estrutura da República Oligarca e falar, isso não tá semelhante com o que a gente pensa sobre o positivismo, por exemplo, né? Esse avanço e tal, né? Coisa retrógrada, por exemplo, né? Nem faz parte da realidade, por exemplo, dessas pessoas. Essas questões do coronelismo, por exemplo, né? O que sustenta, na verdade, essa República Oligarca, né? Então, eles têm essa questão do ideal de salvação nacional, né? Esse grupo de jovens, então, presentes dentro do exército, muitos deles tenentes e capitães, né? Tem esse ideal dessa salvação nacional. A gente pode salvar a nação, né? E tal. E um elitismo, por que eu falo um elitismo? Não é porque eles eram elite. Na verdade, não tá ligado com isso. Mas porque esse movimento tenentista talvez tivesse força pra alcançar um êxito no que eles queriam, né? Mas eles não conseguem. Por quê? Porque eles não deixam, por exemplo, que outros grupos sociais participem desse movimento. E o que a gente observa, por exemplo, já no governo do Dr. Bernardes, né? Porque tem pessoas, por exemplo, operários, né? Que querem participar desse tenentismo, que são ali a favor do que os sustententes estão propondo, né? Mas os sustententes não deixam eles participarem, né? Então, assim, o movimento se torna fraco, né? Se a gente observar isso, né? E eles também tinham um nacionalismo econômico muito forte, né? Outras questões, né? Eles queriam estabelecer, então, já o voto secreto, em vista que eles já eram contra essas questões do coronalismo, o voto aberto, o curral eleitoral, todas essas questões. Então, o estabelecimento de uma justiça eleitoral poderia, de fato, fazer com que as eleições que garantem, por exemplo, que os presidentes, que garantissem como presidentes, como optassem a pessoa, fossem eleitos, né? De uma maneira sem fraudes, né? Tendo em vista as inúmeras fraudes que tinham já nesse período, né? E também a questão da centralização dos poderes do Estado, né? Os principais líderes, então, desse movimento, deixa eu voltar para o slide, é o Luiz Carlos Prechas, né? O Juarez Tavora, Joaquim Tavora, Isidoro Dias Lopes, o Eduardo Gomes, o Siqueira Campos e o Miguel Costa. O Eduardo Gomes e o Siqueira Gomes são um dos únicos aqui, sem contar o Luiz Carlos Prechas, que sobrevivem a essa questão do 18 do Forte de Copacabana. Então, o que que estava acontecendo? Estava acabando o governo do Epitácio Pessoa. E eles já eram contra as questões da República Oligarca, que muito delas, né? Quem representava tudo isso no momento era o Epitácio Pessoa. Aconteceu, então, a eleição, uma grande eleição, né? De 1922, né? E dentro dessa eleição, ganha quem foi, né? As questões do café com leite, né? E tal, né? Ganha quem foi apoiado pelo governo, na verdade, né? Que é o Arthur Bernardes, né? Então, ele ganha a eleição. Vendo tudo isso, né? Esses tenentistas, o movimento tenentista, então, se articula em prol de derrubar a República da Oligarquia, né? Então, eles fazem uma marcha, né? E já com a eleição do Arthur Bernardes, né? Que era depor o Epitácio Pessoa e não deixar o Arthur Bernardes assumir, né? Então, eles caminham pra rua, né? Fazem ali um movimento das pessoas, pras pessoas participarem do movimento também, né? E eles estavam indo em direção a tomar, na verdade, a presidência da República, né? No Rio de Janeiro, né? Então, esse 18 do Forte, né? De Calcabana é muito emblemático, porque foi um dos fortes que conseguiu ali resistir de uma maneira interessante, né? Porque outros fortes que se formaram, eles foram rapidamente reprimidos, né? Ou então, não tiveram nem muita gente ali, muito no fundo dos fortes, né? Mas esse forte, então, foi muito importante, aconteceu no Rio de Janeiro em 1922, né? É o primeiro movimento ali que a gente consegue observar esse movimento tenentista acontecendo de fato, né? Que ele saiu pras ruas, né? Querendo depor o Arthur Bernardes, né? Depor outras pessoas e não deixar o Arthur Bernardes assumir, né? O objetivo, então, era derrubar a República das Oligarquias, né? Como bem falei pra vocês, o que eles deram conta, né? Mas, no entanto, a gente consegue observar já a vitória das forças leais ao governo, né? Que garantem, por exemplo, que o Arthur Bernardes governe, né? Uma coisa que eu acho importante ressaltar pra vocês é que, quando a gente observa esse movimento político-militar, tem duas questões. A primeira questão é que eles são tenentes e capitães, né? Capitães, não sei falar essa palavra direito, né? Então, assim, eles não estão ligados ainda com o alto escalão do exército, né? E a gente tem que olhar pro exército e ver como se preza a hierarquia dentro do exército, né? Então, por exemplo, né? Os grandes chefões do exército vão observar isso e não vão gostar desse movimento tenentista, né? Esse movimento tenentista. Então, não vai ser assim... Ele vai estar, lógico, vai ter uma visão grande ali dessas pessoas, né? Esses jovens oficiais que vão participar, né? Mas os grandes militares não apoiam, né? E pra ter um golpe de uma república, os grandes militares têm que apoiar, né? Óbvio, né? Não vai ter ali os pequenos militares querendo dar um golpe de república. Isso é impossível. Não tem como, né? Difícil. E outra questão também, né? Muita gente associa, por exemplo, esse movimento tenentista às questões fascistas também, né? E também não dá pra gente já começar a associar, né? Por mais dessa questão do nacionalismo, do elitismo, da questão do ideal de salvação nacional, né? Até porque o tenentismo não é um partido, né? E eles também não têm aí uma grande figura, né? Como, por exemplo, a gente vai ter na Itália, né? Com Mussolini, né? Ali, ah, o Mussolini vai salvar o país, né? Não, não tem uma grande figura aí nessa questão dos tenentes, né? Também, né? Eles também não eram partido. Então, assim, e o que a gente consegue observar também é que eles tinham coisas para mudar, mas eles não sabiam meio que como mudar também, né? Então, a gente consegue já ver essas questões aí muito difusas ainda nessa questão do movimento dentista, né? Em anos posteriores, por exemplo, já na década de 30, esse movimento vai ser, assim, esgotado, né? Em vista, por exemplo, que vários dessas pessoas vão fazer parte do... daquele movimento lá, como que é o nome? Esqueci o nome. Mas vão compor, por exemplo, o do Clínio Salgado. Como que é o nome? Ah, como que é o nome do movimento dele? Nossa, tem um símbolo matemático, vocês não lembraram. Posso pesquisar depois. Mas eles vão compor, por exemplo, o Partido Comunista, né? Vão estar ligados aos anarquistas, né? Vão estar bem ligados com outras dessas questões. Vão se fundar a partir dos... que vão determinar, por exemplo, algumas opiniões políticas de algumas pessoas que estão no grupo, né? Obviamente, né? Continuando aqui. Aí a gente vai ter o governo do Arthur Bernardes, de 1922 a 1926, né? Esse governo, a gente consegue observar, por exemplo, um aumento muito grande do movimento tenentista, né? E um aumento também no grande estado de sítio, né? O Arthur Bernardes decreta, então, que a maioria do governo dele vai ficar em estado de sítio por conta dessas questões do movimento tenentista, né? Só deixa eu ver aqui um negócio que eu anotei. No governo do Arthur Bernardes, então, só sintonizando vocês aqui no período, né? A gente vai ter uma questão de forte tensão política, né? Por conta de todas as questões que vão... que estão acontecendo, né? Ele também faz uma suspensão do governo de Itaubaté, que era vigente, que era uma coisa também que os tenentistas eram contra aí, né? Agora só o estado de São Paulo, né? Não só agora o Brasil todo vai financiar as questões do café, né? E agora só São Paulo, né? Deixa eu ver... Ele faz grandes combates também aos anarquistas, né? Os movimentos tenentistas. Vamos falar agora. A gente tem dois momentos... Três momentos aqui muito importantes no governo do Arthur Bernardes, que primeiro é a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul. O fator dessa revolução que acontece no Rio Grande do Sul é a reação à reeleição de Borges de Medeiros, né? Do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, né? Para o governador pela quinta vez, né? Dentro dessa questão, a gente vai ter o líder, o Assis Brasil, que é do Partido Libertador, né? Vai ter o Pacto de Pedras Altas, né? Proibição de reeleição do governador, maior participação política para o Partido Libertador, né? Antigamente a gente, por exemplo, vinha uma hegemonia muito grande do Partido Republicano Rio Grande do Sul, do Borges de Medeiros, né? Com essa revolução, a gente consegue ver uma ascensão aí do Assis Brasil. O Assis Brasil também vai sair pelo Brasil num período aí querendo ser presidente do Brasil. Obviamente ele perde, porque ele não é ali, está associado com a questão da política do café com leite, né? Que está aí dividindo o poder entre São Paulo e Minas Gerais, né? Então a gente consegue ver a importância do Rio Grande do Sul, mas num cenário de segundo plano, na verdade. Porque ele é um estado que está ali, é o terceiro maior estado, por exemplo, exportador, né? Dentre os grandes estados, né? A gente já vai comentar um pouco sobre isso, então vou deixar para frente. A gente também vai ter a Revolução de 24, né? De São Paulo, né? A tal Revolução Esquecida, né? Não sei se vocês conhecem, né? Que vai ter o líder, o general Isidoro Dias Lopes, né? Vai decretar, então, a vitória das tropas governistas, né? E sobreviventes retiram para o Paraná para se difundir a coluna as frechas, né? Então o que foi a Revolução de 1924, né? É mais aí uma questão dos tenentistas assumindo o poder, né? Eles tomam a cidade de São Paulo aí por quase 60 dias, né? Eles conseguem tomar a cidade de São Paulo. O Arthur Bernardes vendo isso, ele não é uma pessoa aí muito do diálogo, né? Ele tenta reprimir, assim, de uma forma absurda, né? Esse movimento tenentista, né? Já nessa questão dessa Revolução de 1924, a gente consegue ver mais forte as questões do elitismo, né? Porque os operários queriam participar dessa revolução, né? Mas os tenentes não deixavam, né? Os operários participarem, né? Então aí a gente consegue já ver, né? Que um movimento, para dar certo mesmo, é óbvio que precisa de camadas populares participando delas, né? Por mais que essas questões tenentistas sejam difundidas ali de uma forma muito grande para todas as questões ali das classes médias no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Também grandes locais ali, né? Estão sendo difundidas. As pessoas estão compartilhando as mesmas ideias que os tenentes, né? Eu acho importante ressaltar. A Revolução, obviamente, fracassa, né? A vitória do governo do Arthur Bernardes, né? Eles vão reprimir, bombardeiam a cidade, né? Atiram, matam um monte de gente, né? Muitas instituições eram trabalhadores que nem estavam ligados, na verdade, e estavam acontecendo todo esse movimento, essa interlocução aí, né? Toda essa loucura. Então, os sobreviventes, né? Dessa Revolução de 24, que é importante para todas essas questões, porque mostra, na verdade, uma grande insatisfação com as questões da República Oligárquica, né? Eles estão ali insatisfeitos, estão se rebelando, né? E como vocês conseguem ver, essa constância no estado de sítio do Arthur Bernardes, né? Denota isso, né? Porque o governo, por exemplo, ele tem que estar atento ali a qualquer faísca que acontece, né? Porque as pessoas estão insatisfeitas, né? Ele vai ser o penúltimo, né? Presidente aí da questão da República Oligárquica antes da Revolução, ou golpe, como vocês preferirem chamar, né? Então, os sobreviventes nessa questão da Revolução de 24, eles descem o Brasil e vão para o Sul se reunir ali com a questão da coluna Prestes, que também a gente consegue observar ela está ligada com as questões tenentistas, né? Então, o que é a coluna Prestes de 1924 a 1927, né? Tem como líder, então, o Luiz Carlos Prestes, né? Eu acho que vocês devem ouvir muito falar dele, né? Ele era casado com a dona Olga Benário, né? Nesse momento ainda ele não tinha as inclinações políticas ligadas ao Partido Comunista, ao Partido Comunista, né? No Partido Comunista Brasileiro, né? O PCB, ele não estava ainda tão ligado, por mais que o partido já estivesse formado já nesse período, né? O partido foi formado em 1922, né? Mas ele ainda não estava ligado ainda com esse partido, né? Ele vai se ligar mais tarde. Então, essa coluna Prestes propunha, então, que fosse percorrido 24 mil quilômetros, né? Com o objetivo de conscientizar a população contra a estrutura política vigente, né? É uma derrota política, lógico, né? É uma apatia do povo também, né? Mas essa coluna Prestes, né? Eu deveria trazer um mapinha, eu acho que se vocês precisarem, por exemplo, na internet, vocês conseguem observar que ele percorreu, na verdade, o Brasil inteiro, né? Tentando conscientizar as pessoas, né? Alguns tenentistas poderes também, que voltam e se unem com Prestes, por exemplo, vão participar de todas essas questões, né? De conscientização das pessoas, né? Ele vai andar não só no Brasil, mas também em alguns países aqui da América do Sul, né? Tentando falar sobre essas questões de ser contra a política vigente, né? E importantes são essas questões, né? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar. Não, só tinha isso mesmo. Vamos ver qual que é o próximo. Todas essas questões vão culminar com a revolução ou golpe de 30, né? Dependendo do que vocês querem chamar, né? Eu prefiro chamar como revolução, porque eu acredito que muda um pouco da estrutura que estava vigente na questão da República das Oligarquias, né? Mas se você quiser falar de golpe, porque não mudou nada, você também não pode falar, né? Então, quais são os fatores da crise, né? O domínio da oligarquia cafeira, né? A corrupção eleitoral, também do clientismo, e do voto do cabreço, também, né? Como vocês puderam observar nas questões tenentistas, por exemplo, né? E uma exclusão dos grupos urbanos, né? O proletariado e a classe média da representação política, né? Essas pessoas não participavam nas questões políticas, né? Por exemplo, os tenentes, né? Eles estão ligados com toda a questão, por exemplo, dos votos do cabreço, né? Porque eles votam, por exemplo, em quem eles querem que ganhe, e essa pessoa nunca ganha, né? Obviamente, esses votos são afrodados, né? E os políticos eleitos, eles estão se beneficiando de tudo isso, porque eles estão sendo eleitos, né? Obviamente, né? Tudo isso, então, culmina, na verdade, no último governo da República das Oligarquias, que é o governo do Washington Moines, de 1926 a 1930, né? O ano do golpe, ou revolução. Ele é o último presidente da República das Oligarquias, né? Ele tinha o lema governar e abrir estradas, né? Ele é um governador que até tenta ali, né? Fazer uma discussão com outras... Outras oligarquias também, de outros estados no Brasil, né? Por exemplo, com o Rio Grande do Sul, né? Quando a gente fala, por exemplo, que o Getúlio Vargas, por exemplo, vai ser ministro, né? Como é o nome? Ele vai estar presente num gabinete, né? Do Washington Moines, né? É importante... Ele vai ser ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda, é isso mesmo. Vai ser ministro da Fazenda do Washington Moines, né? Olha que importante a articulação, né? O cara do Rio Grande do Sul, né? Aí mostrando... A gente está aliado com essas outras oligarquias, né? Ele suspende o estado de sítio do Arthur Bernardes, né? E ele propõe uma perseguição aos comunistas, né? Isso não é novo na história do Brasil. Na questão econômica, ele tenta propor, então, essa caixa de estabilização, né? O equilíbrio monetário cambial, né? Pelo menos até a crise de 29, né? Então, até a crise de 29, ele está tentando estruturar, né? As questões do Brasil, né? As questões financeiras do Brasil, né? Passava aí por questões difíceis, né? Também, né? Sempre passou, né? Então, quais são os fatores para acontecer a Revolução de 30, né? O primeiro, a gente... Os fatores, então, é o rompimento da política do café com leite, né? Devido à indicação... Vou ficar aqui... A indicação de Júlio Prestes, né? Que era governador de São Paulo e ele é eleito, então, ali como pelo presidente Washington Luiz como candidato à presidência nas eleições de 1930, né? Então, o Washington Luiz, ele quebra a política do café com leite porque ele tinha que indicar agora alguém de Minas Gerais. E ele não indica. Ele indica alguém de São Paulo. E ele era de São Paulo. Na verdade, ele não era de São Paulo. Ele era do Rio de Janeiro, nasceu de Rio de Janeiro. Mas ele estava ligado com as oligarquias de São Paulo. Então, o correto era ele dar agora... Abrirá-las, na verdade, para alguma pessoa ali de Minas Gerais, né? Se eleger, né? Ele não faz isso, né? Por que ele não faz isso? Alguém pode me perguntar. Porque ele queria, na verdade, de um sucessor que mantesse as questões econômicas do governo dele, né? Que o governo ali não parasse, né? De pensar nessas questões, né? E ele tinha em mente que só o Júlio Prestes, né? Cadê? Eu coloquei o nome dele aqui. Eu coloquei o Júlio Prestes, não é o Luiz Carlos Prestes, né? Por mais que tenha o mesmo nome no final, não é a mesma pessoa, tá? Que o Júlio Prestes assumisse, né? Obviamente, isso vai causar uma loucura, né? Uma insatisfação muito grande em Minas Gerais, né? E a gente consegue já observar a formação da Aliança Liberal para concorrer como oposição ao candidato governista Júlio Prestes. E essa aliança ocorre Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Por que será nessa questão, né? A proposta era diversificação na produção agrícola, voto secreto, leis trabalhistas, né? Os candidatos, então, vai ser o Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e o João Pessoa da Paraliba, né? Eles estão todos articulados. Por que será que Minas Gerais, né? Lógico, porque ela não elege, então, coloca ali na campanha dela, uma pessoa de Minas Gerais. Porque toda a questão da república das oligarquias, né? Toda essa articulação com as grandes oligarquias dos principais estados brasileiros, né? Então, aí tem toda essa interlocução aí, né? Então, vamos ali com o Rio Grande do Sul, pega Paraíba, vamos ali com Minas Gerais, e aí a gente vai ganhar. E aí a gente vai ganhar. A gente também tem a questão da crise de 29, também, que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Vocês devem ter visto isso com os professores de História Geral, né? O cash da bolsa, ali com a bolsa K, as pessoas se matam, né? Uma loucura, né? E isso afeta o mundo inteiro, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Que exportava café para os Estados Unidos, né? E é uma queda muito grande nas exportações do café, né? E a gente começa a ver a decadência do poder da oligarquia cafeira já nessa questão, né? Porque aí é uma crise, na verdade, para eles, né? O café deles não conseguindo mais vender, né? E qual é esse processo revolucionário? Deixa eu ver se tem mais um próximo slide. Ah, tá. E qual é esse processo revolucionário, né? Então, o Getúlio Vargas, né? Antes de, por exemplo, querer ser candidato, né? Ele tinha sido, como eu falei para vocês, né? Tem uma história, né? Em Rio Grande do Sul. Mas ele tinha sido ministro da Fazenda, pelo Washington Luiz, Então, ele tinha uma boa relação com o Washington Luiz, né? Então, ele demora para aceitar ser candidato da Aliança Liberal. Ele acaba aceitando. Antes dele aceitar, ele era governador do Rio Grande do Sul. Então, ele deixa o Rio Grande do Sul para sair aí e ser candidato da Aliança Liberal, né? Quando ocorre a eleição em 30, a vitória é do Júlio Prestes, né? Apoiado pelo Washington Luiz. Óbvio que ia ser do Júlio Prestes, né? Nas eleições presidenciais de 1930. Óbvio que ia ser dele, né? Questões de fraude, obviamente, né? As pessoas sempre que estão sendo eleitas ali e apoiadas pelo presidente vigente, né? Lógico que essas pessoas vão sendo eleitas, né? Questões de fraude, né? Tá bem ligado com isso, né? Obviamente, o Júlio Vargas vai acusar fraude, né? Ele vai acusar fraude. Só que tem um momento que é importante em tudo isso. É o assassinato do João Pessoa, que era vice do Vargas na candidatura dele da Aliança Liberal, né? O assassinato dele não tem nada a ver, na verdade, com a questão que ele tá saindo aí pra ser vice-presidente, né? Ele volta lá pra Paraíba e ele é assassinado, né? Por questões de oligarquia ali da questão interna ali, né? Da Paraíba, né? É uma família, né? Que manda matar ele, né? Uma das grandes famílias, né? Da família Pessoa, da família Pessoa e tem uma outra família lá que é importante que manda matar ele, né? Só que, no entanto, essa grande família que manda matar ele, ela tava associada com o Washington e de uma certa forma. Então, o Vargas, observando toda essa grande interlocução, ele acusa, né? Que o João Pessoa foi morto politicamente, né? E dentro disso tem uma grande adesão populacional, né? As pessoas, nossa, o João Pessoa foi morto por conta disso, né? É uma loucura, né? Os deputados federais eleitos também de Minas Gerais e da Paraíba são impedidos de tomar posse, né? Uma degola aí deles, né? E aí, a aliança liberal vai se alinhar com os tenentes, né? E no dia 24 de outubro de 1930, a gente tem Getúlio Vargas subindo ao poder logo após a deposição. Ele tava em São Paulo e oóstolo Luiz seria posto no Rio de Janeiro. Eu tinha mais coisa pra falar aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado. Então, tem essas questões, né? Do apoio aí do Getúlio Vargas, né? Que ele consegue se eleger. Eu coloquei uma citação só pra gente dar uma discutida, uma refletida nisso, né? Do Boris Fausto, né? A Revolução de 1930 não foi feita por representantes de uma suposta nova classe social. A classe média ou a burguesia industrial. Os vitoriosos de 30 compunham um quadro heterogêneo tanto do ponto de vista social como político. Eles tinham se unido contra um mesmo adversário com perspectivas diversas, né? Então, o que ele tá querendo dizer aqui o Boris Fausto, na verdade, né? O Getúlio Vargas, ele sim alinha, né? Com os setores, por exemplo, da classe média, da burguesia industrial. Mas não só isso, né? Não só isso, né? As pessoas estão ali. Ele também, no governo dele, como a gente vai observar, ele também vem de uma cultura do coronelismo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ele tava sendo eleito, por exemplo, quando ele foi deputado do Sul, deputado estadual, quando ele foi deputado federal, ele tava sendo eleito por essas questões que estavam vigentes na República da Oligarquia. Quando ele foi governador, ele tava sendo eleito por isso também, né? Quando ele foi governador, por exemplo, tem um fato inusitado que ele ganha porque também não tem oposição a ele, né? Olha que interessante ver, né? Também por outras questões, né? Dele ali no Rio Grande do Sul, né? Mas ele não tem... Olha que interessante, né? São fatos interessantes pra gente observar tudo isso, né? Mas ele também tá alinhado com pessoas que já estavam insatisfeitas com todas as questões da República Oligárquica, né? E agora tem que propor uma coisa nova, né? Tanto que a gente vai chamar agora no período ali, né? O período varguista, né? Desses 15 anos que ele vai governar, né? Ele vai propor muitas coisas diferentes aí, né? E tal, vários avanços, talvez retrocessos também, né? De pessoas que já estavam aí na luta querendo reivindicar os seus direitos, né? Então ele tá ligado também com essa classe média, mas ele também tá ligado com a elite, né? Isso a gente não pode ter tirada da mente, né? Ele tá ligado sim, né? Ele se elege com isso também, né? Esse golpe, então, como vocês conseguiram observar, é uma loucura como ele foi estruturado, como ele acontece, como termina, né? E esse golpe mostra, na verdade, o final, então, dessa república da oligarquia com a posse do Getúlio Vargas. Na próxima aula, então, a gente continua falando dessa questão agora, a gente vai fazer uma aula falando sobre os 15 anos do Getúlio Vargas, falando do governo provisório, o governo constitucional e do principal, o Estado Novo, que costuma ser muito recorrente aí nas provas, né? Tendo visto os vários acontecimentos do Estado Novo, né? Então aí a gente vai falar sobre essas questões e também, né, mostrar também que o Brasil não tá excluído, né? Do mundo, né? Tendo em vista aqui as inspirações do Getúlio Vargas, né? A questão ainda da crise de 29, que vai ser importante no início do governo do Vargas, né? Como que ele vai lidar com isso, né? Essa questão é importante, né? Então, são várias questões a ser discutidas ainda no governo dele, né? E elas vão ser discutidas, né? Da maneira dele, obviamente. Então era essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar, que eu tô lá pra responder. E é isso. Até a aula que vem, pessoal. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.